Vereador Jaime Basso traz o senador Paulo Paim a Erechim. Vereador César Caldades sugere estacionamento para estudantes da URI na avenida Dom João Hoffman. Garagistas reclamam do comércio ilegal de veículos. Tudo isso e muito mais, agora, no Câmara Notícias. Boa noite. Senador Paulo Paim esteve em Erechim para encontro com a comunidade. O senador Paulo Paim, na noite de sexta-feira do dia 4, participou do encontro com representantes de entidades de classe, cooperativas, atapers, estudantes e comunidade em geral, no ginásio do Sindicato dos Metalúrgicos. O senador falou sobre o fator previdenciário, educação pública e qualificação profissional. O evento esteve a coordenação do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e do vereador Jaime Basso. Este vereador quer aproveitar este momento para agradecer, desde já, todas as pessoas, as entidades que estiveram juntos nesses últimos 20 dias, organizando o evento do senador Paulo Paim, do qual uma bela liderança política se criou neste Estado e que representa este povo no país e tem representado, emitido suas opiniões no mundo. também pelos movimentos sociais, ter ajudado a construir uma pauta, porque tinha uma pauta específica do senador, que eu vou me ater daqui a pouco, que é o tema do fim do fator previdenciário, da estabilidade dos dirigentes sindicais, bem como da redução da jornada de trabalho. Mas nós apresentamos uma outra pauta também, que é o tema da questão da jornada de trabalho para o setor avícola, que foi um tema de um projeto de sua autoria, onde que esses trabalhadores também com uma jornada menor, que é um dos setores que mais adoece nesse nosso país, bem como o tema dos comerciários, do comércio, desse setor aí que também foi debatido lá. importante porque talvez o nosso senador se deu em conta que esta sociedade tem que começar de novo a construir o bom debate político e movimentar esta sociedade em temas que vêm prejudicando a população. E para o nosso espanto, quando ele faz a exposição, meus vereadores, do tema do fator previdenciário, que cabe a gente fazer uma luta nesse país rápido, urgente e necessária, porque o valor que representa essa diferença é insignificante, segundo o senador, fala-se em um bilhão, ano, coisa parecida. Então, este vereador sempre tem um cuidado e tem uma fala positiva da Previdência. E nós temos que continuar vigiando 24 horas, essa figura que é um dos maiores fundos de distribuição de renda do mundo, a Previdência. E que lá ela cuida de quem ganha 600, mas também ela cuida de quem ganha 25, 26, 27 mil reais. E este vereador, já na reunião de segunda-feira agora aqui, com a direção do sindicato, já coloquei minha opinião, porque nós temos nossos representantes na federação, nós temos representantes na confederação, na CUT. E esse tema tem que entrar em pauta. O fim do fator previdenciário. Da gente retomar essa luta, envolver todos os partidos políticos que têm compromisso com o povo. Porque a gente tem visto que tem uma camada social que está sendo, que vem, na hora de buscar esse benefício da aposentadoria, não o tem. Tem seus salários reduzidos em 20, 30, 40% do seu poder. Então, sabe o que é você trabalhar 30, 40 anos, 35, 40 anos, quer dizer, e chegar lá e você ter o teu benefício pouquinho mais que a metade. Isso é injusto. Então, a gente não pode perder esse poder de indignação, porque esse poder está em todos. Mas, de repente, a gente tem que retomar esse tema com muito mais força. Então, eu estou falando isso porque a gente cabe ao homem público melhorar o que não está bom. Que bom que nós temos pessoas, como o senador, que vem aqui e diz o seguinte. Nós temos que retomar algumas lutas neste país urgente, porque o Congresso, ele está lá. Ele se movimenta conforme se movimenta a sociedade. Então, esse tema é um desafio para todos nós, vereadores, para nós retomarmos isso aí. Começar a exigir dentro dos nossos partidos uma posição pelo fim do fator previdenciário. que lhe cuida com a vida, com a história de um trabalhador, que quando tu precisa da aposentadoria, tu te aposenta, e lá não é uma aposentadoria. É uma coisa que depois tu tem que disputar, trabalhar mais um pouco. Então, você faz 35 anos de trabalho, 25, depende da aposentadoria, e você se aposenta mal. Então, eu acho que esse é um tema que nós queremos abordar aqui, no sentido da gente retomar algumas lutas necessárias nesse país. Vereador César Caldarte pede facilitação da doação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal. O vereador César Caldarte teve apoio dos demais colegas do Poder Legislativo ao pedido de providências. Trata-se da solicitação ao presidente da Câmara Federal, deputado Marco Maia, para que seja elaborado um projeto que diminua a burocratização da doação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal, para as escolas e entidades que prestam serviços ao município consideradas de utilidade pública. Nós estamos solicitando encaminhamento para o deputado federal Marco Maia para elaborar um projeto de lei para desburocratizar a doação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal. Gente, uma quantidade de produtos que são apreendidos pela Receita Federal e que ficam depositados um ano, dois anos, três anos, que nós poderíamos doar para entidades e fazer um bom uso dessa mercadoria. Então, esses pedidos de providências, esses requerimentos, nós pedimos aos senhores vereadores que ajudem a aprovar. E que nos ajudem, vereador Basso, a, com o deputado Marco Maia, criar um mecanismo para que a gente possa desburocratizar a doação dessas mercadorias apreendidas. Vereador Jaime Basso comemora anúncio de agência do Banco Banrisul no bairro Três Vendas. O vereador Jaime Basso obteve nesta segunda-feira, dia 7, a informação de que o Banrisul irá instalar uma agência no bairro Três Vendas. A notícia foi apresentada pelo próprio presidente do Banco, Túlio Zamin. A definição do local deverá acontecer nos próximos dias. Um outro tema foi a vinda do Túlio Zamin, nosso presidente do Banrisul. Está anunciado uma agência do Banrisul na grande Três Vendas. O nosso bairro, porque o senhor também hoje é empresário do bairro das Três Vendas, onde que isto é importante. Portanto, é uma bela de uma conquista dessa sociedade que é mais um empreendimento, só para concluir, meu presidente, é mais um empreendimento naquilo que nós sempre dissemos, descentralizar as instituições públicas. Por isso que falamos da Caixa Econômica Federal, falamos do Banrisul, falamos do Banco do Brasil, porque nós temos que olhar para aquelas pequenas e médias empresas que muitas vezes não conseguem vir para o centro, que tem que ter seus estabelecimentos próximos deles, e esse é o papel. Aquilo que nós sempre dissemos, setores públicos têm que estar à disposição e aonde a sociedade está. Por isso foi um belo dia hoje. Quem ganhou foi a cidade de Erechim, porque temos lá um belo presidente do Banrisul, sem dúvida nenhuma, que sabe o que está fazendo e o que esse Estado precisa. O vereador César Caldarte sugere estacionamento para estudantes da URI na Avenida Dom João Hoffman. O vereador está propondo ao governo municipal que seja realizado um estudo de viabilidade para estacionamento dos ônibus estudantes da URI na Avenida Dom João Hoffman. De acordo com a proposta, dessa forma, os ônibus teriam acesso pela Rua Heraclides Franco, evitando congestionamento da Avenida 7 de Setembro. Sugerimos naquela oportunidade que fizéssemos a pavimentação da Rua Heraclides Franco, que fizesse com que os veículos, os ônibus, que vêm do interior e também do município, por que não, que levam alunos até a universidade, que façam o acesso a Dom João Hoffman pela Rua Heraclides Franco e façam com que a universidade construa um corredor da Rua Dom João Hoffman, por trás do estacionamento que existe hoje dos veículos, construam uma passarela coberta e todos os ônibus estacionam na Rua Dom João. Não estacionem mais na Avenida 7 de Setembro e não desçam mais a Avenida 7 de Setembro. Porque sabem os senhores e senhoras que estão aqui e aqueles que nos acompanham, que na hora da entrada e saída de alunos e de universitários, o trânsito na Avenida 7 de Setembro é impraticável. Então que se faça isso e que sugira também que a universidade faça o acesso dos alunos que vão com veículos, não pela Avenida 7 de Setembro, que feche o acesso da Avenida 7 de Setembro ao estacionamento pago e cria seu acesso pela Dom João Hoffman. E aí então o fluxo de veículos, ele fica muito mais fácil. Então essas sugestões, nós estamos refazendo elas, feitas em 2009, estamos trazendo de novo, esta semana, para a Câmara Municipal, para que seja apreciada pelos senhores vereadores e que a gente trabalhe junto para encontrar uma solução do trânsito caótico, que é a Avenida 7 de Setembro, e que nós possamos dar uma utilidade na Dom João Hoffman, que ainda ela não disse porque veio. Isso aí já disse por várias oportunidades. Então é uma forma de nós utilizarmos aquela artéria, que a gente dê para ela aquilo que, uma artéria onde foi feito um grande investimento, e que a gente possa utilizar ela de acordo e que evite esse congestionamento que tem na Avenida 7 de Setembro. Câmara de Vereadores realiza a sessão solene na Igreja Batista. A sessão foi em comemoração aos 80 anos da Igreja em Erechim, e a iniciativa foi do vereador Hernani Mello. É com muita honra que ocupo esta tribuna para, em nome do Poder Legislativo de Erechim, homenagear os 80 anos de fundação da Primeira Igreja Batista de Erechim. Poder contar esta história, pastor Luiz, se traduz na mais singela manifestação de amor a esta amada Igreja que a acolhe com alegria e com amizade. Tudo começou no ano de 1910, quando um grupo de colonos, os primeiros pioneiros, resolveram unir-se para evangelizar o povo do Sul do Brasil. Eram oito homens, três línguas e culturas diferentes. Eles se reuniam numa capelinha no interior de Santa Cruz do Sul. E o que os mantinha unidos era a fé em Jesus e a vontade de levar o Evangelho a toda criatura. Tinham poucos recursos, viviam lutas pessoais pela própria sobrevivência, mas sabiam que precisavam andar juntos para cumprir a grande missão. O grupo foi crescendo lenta, mas firmemente. Passou por angústias, dificuldades, até formar o que hoje é a Convenção Batista Pioneira do Sul do País. Presente em cinco estados brasileiros, com centenas de igrejas e milhares de membros. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queremos reconhecer e agradecer a todos que fizeram a história desta congregação, que realizaram e vêm realizando importante trabalho de conscientização da Palavra de Deus, concretização dos ideais evangelizadores, na busca permanente da paz e da felicidade de todos nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É com esse versículo que, em nome da Câmara de Vereadores, queremos mais uma vez parabenizar a Primeira Igreja Batista de Erechim, a PIB, pelos seus 80 anos de beneficência e evangelização dos povos. Que Deus continue a nos abençoar, porque somos sabedores, que toda honra, toda glória é para Ele. Muito obrigado. Garagistas reclamam do comércio ilegal de veículos. O vereador César Caldarte coordenou a audiência pública na Câmara Municipal com empresários de revenda de veículos. O encontro teve a iniciativa do próprio vereador, por causa da insatisfação dos garagistas com o comércio ilegal existente na cidade. Eles pedem uma fiscalização mais rigorosa por parte da Prefeitura. E tem muitos lojistas aqui que compram veículos de repasse das concessionárias, evitar daqui a pouco a venda para essas pessoas direto, porque as concessionárias repassam, cadastra as empresas nessas concessionárias, e as empresas passam apenas os veículos para os garagistas cadastrados, com empresas registradas, não para pessoas físicas, ou seja, pessoas jurídicas. Então seria isso a nossa sugestão que a gente trouxe. TV Câmara vai às ruas para saber o que a população acha sobre a lei seca. Confira as entrevistas. As pessoas serem obrigadas a fazer o teste do bafômetro? Eu acho. Por quê? Porque é muito bom, o pessoal anda bebendo e dirigindo, depois acontecem os acidentes, né? Tem que fazer o teste para ver e ir preso, né? Quem está errado, está errado. Ah, eu acho que não, cada um faz o que, né? Vai da consciência de cada um, né? Se estiver bêbado mesmo, senão eu acho que não. Com certeza. Por quê? Porque senão há muito, como é que se diz, acidentes. E depois vai da consciência da pessoa também, para beber ou não. Olha, é muito relativo. Eu acharia que não. Porque eu acho que isso aí é um caso da pessoa de obrigada, de dizer que estou bêbado ou não estou, né? Bebi ou não bebi, né? Eu entendo que sim, porque a sociedade não pode mais conviver com essa quantidade sem fim de mortes no trânsito, principalmente de jovens. O Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações você encontra no nosso site, www.camararestin.rs.gov.br. Uma boa noite e até o próximo Câmara Notícias. Transcrição e Legendas Pedro Negri